CAPÍTULO VI DA INTERVENÇÃO Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para Inciso I. Manter a integridade nacional. Inciso II. Repelir invasão estrangeira onde uma unidade da Federação em outra. Inciso III. Por ter uma grave comprometimento da Ordem Pública. Inciso IV. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Inciso V. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior. b. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso VI. Prover a execução de dívida federal, ordem ou decisão judicial. Inciso VII. Asegurar observância dos seguintes princípios constitucionais. a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, b. Direitos da pessoa humana, c. Autonomia municipal, d. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. I. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando Inciso I. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. Inciso III. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso IV. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decatação da intervenção dependerá. Inciso I. No caso do Artigo 34, Inciso IV. De solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso II. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso III. De provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, no hipótese do Artigo 34, Inciso VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. 4º. Revogado. § 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. § 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. § 3º. Nos casos do Artigo 34, 6º e Inciso VII, ou do Artigo 35, Inciso IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á, a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. § 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. § 2º. demônio Obrigado.